O torcedor palmeirense quer a liderança. O Barueri tem que vencer e torcer por um tropeço dos adversários. Nada é impossível para um homem de fé. E fé é convicção, fé é certeza, mesmo que você não tenha visto. A amizade de Amaral e Leandro fica só antes do jogo. Joguei muito figurinha com ele, hoje eu estou aqui. Falei um abração. Vandeleu Luxemburgo surpreendeu mais uma vez. Popou Pierre pendurado com dois cartões amarelos e colocou o Jorge Preá. O Palmeiras vai jogar no ataque. E a surpresa de Luxemburgo quer o gol. Agora preste atenção nos oito primeiros minutos do segundo tempo. Aos três minutos Diego Souza toca de calcanhar para Léo Lima, que bate no canto 1 a 0 Palmeiras. Um minuto e meio depois, o mesmo Léo Lima comete pênalti. Tiago Humberto bate e São Marcos defende. Aos oito minutos, pênalti cometido por Duílio, que é expulso. Alex, o mineiro, faz o décimo primeiro gol dele no campeonato. O primeiro tempo nós tivemos até um pouco melhor, eu acho, um pouco melhor do que a equipe do Guaraty, mas não contundente. E tinha um posicionamento nosso dos dois volantes que não estava muito legal, que era o Léo Lima e o Martinez, um pouco lento, dando um, dois, três toques na bola, como se você ligasse rápido, pregaria de surpresa. Então eu falei, olha, se nós jogarmos com tanto preciosismo, da forma como nós estamos jogando, nós não vamos conseguir ser contundentes. Eu acho que foi isso que foi a mudança que nós fizemos no intervalo do jogo. Aí Luxemburgo começa a poupar os jogadores para as semifinais. Léo Lima e Jorge Preá dão lugar ao Endel e Maquê Lelê. Depois de Nilson, sai para entrar Lene, que quase faz um golaço. Faltando um minuto para terminar o jogo, Diego Souza fecha o placar. 3 a 0, Palmeiras. A semifinal calhou de ser Palmeiras e São Paulo, né, e respeitar o Ponte Preta e Guaratinguetá como o outro jogo da semifinal, e que o São Paulo, o Palmeiras vai chegar junto com o Guaratinguetá. Nós, o Palmeiras, estamos preparados para qualquer adversário, seja o Guará, o Ponte, o São Paulo, né. É um grande clássico, que não tem favorito, e tudo que já aconteceu para trás, esquece, vai ser agora dois jogos para frente e acabou. O Corinthians ficou pelo meio do caminho. A casa começou a cair ainda no primeiro tempo. Demorou meia hora para o Noroeste chegar no gol do Corinthians. Quando chegou, marcou. Vai recuperar a equipe do Noroeste. Pela cobertura, saiu o Felipe, olha o gol, olha o gol. Do outro lado tem uma equipe que tem seus objetivos, que ia jogar o seu último jogo em casa, que certamente iria buscar igualar o jogo. A reação do Corinthians veio no finalzinho do primeiro tempo. Chegou o André, bateu o gol. É do Corinthians. Mas o goleiro Fabiano aceitou, ajudou e muito. A cobrança de falta feita pelo André Santos, que botou lá dentro. É do Corinthians. Tivemos o maior número de chances num jogo, e também não aproveitamos. Sempre recai mais sobre o sistema defensivo, mas a gente enxerga a equipe como um todo. O melhor aconteceu na segunda etapa. O Corinthians virou o jogo, mas acabou errando demais. Botou dentro da área, o segundo bom lançamento. Olha a chance do gol. Gol de Finazzi para o Corinthians. Na bola cruzada, da esquerda para a direita, foi passando para o goleiro, para o jogueiro central. E o goleador Finazzi botou lá dentro, depois do passe do Acosta. Ele tocou lá para o barbante, é do Corinthians. Está valendo, está valendo, está valendo. Desubandeira, cruzamento na boca do gol. Pintou, pintou. Bola para fora do jogo. Pintou, saiu, agora o gol. Numa bola levantada, erguida, passou de um lado para outro. E o Anderson, veja bem. Chegou na linha de fundo. Fez o cruzamento. E ele pegou de primeiro e botou lá dentro o Edilton. O gol de empate, depois de... E lá vem, lá vem, lá vem. Olha só, Leandrinho. Gol! Está lá dentro, Leandrinho. Marcando o terceiro para o Danoeste. Acabou de vez, com qualquer esperança, qualquer expectativa. Está lá dentro, Leandrinho. 3 a 2, Godoy. Carimba, Luciano. Carimba que o gol foi legal. Logicamente...